Sejam muito bem-vindos ao Vida de Casal, episódio 36. Bom, na última, no último episódio aí vocês viram a festa de Lina que a gente foi, que foi muito legal. E hoje é o dia seguinte da festa de Lina que a gente foi, hoje é domingo. E domingo é dia de que, gente? Fala, fala. Domingo é dia de que? Ficar na cama. Ficar na cama! Sem fazer nada. O tempo tá meio estranho, chuvoso. Tá frio. Verdade. Estou até meio resfriadinha. E, gente, nossos planos pra hoje. Assistir filme, comer pipoca. Ai, ficar na cama até o dia acabar, porque eu tô cansada. Paula tá muito cansada. Eu também tô cansada pra caramba. Essa escada aqui no terraço cansa muito. Toda hora sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Minha perna tá louca aqui já. E amanhã eu trabalho. Que saco. Amanhã a Paula trabalha. Então hoje vai ser isso, cara. Ontem a gente foi no shopping, foi na festa de Lina. Vocês viram aí no episódio passado, tudo que a gente fez. E eu já tô começando mais um episódio, pra vocês não ficarem sem vídeo. E a gente tá tentando sempre postar vídeo com mais frequência agora, que eu prometi. Então vamos gravar tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Vou mijar, vou gravar. Vou cagar, vou gravar. Vou no médico, vou gravar. Vou no dentista, vou arrancar o dente. Vou falar em dentista, tem que marcar dentista. Temos que marcar o dentista. Olha como é que isso tá estranho no vídeo. Toda largada, toda descabelada. Cara, eu tô deitada. Você começou a filmar. Tem que se arrumar pra aparecer no vídeo, cara. Olha eu, hein, que ideia. Olha o cabelo, como é que tá? Todo toninho aí. Olha isso. Para, idiota. Viram como é que ela me trata? Então, gente, a vida de um casal é essa. Domingo, o que é que um casal faz? Fica deitado de boa. Tô assistindo filme. Ainda mais que tá frio, cara. Tá frio pra caramba. A gente tá aqui sem o ar ligado e com o edredom. Eu não tô com coberta, mas... Mas eu não consigo ficar sem coberta. Yes. Então é isso, galera. Compramos várias ferramentas. Ah, é, vai lá mostrar. No vídeo passado aí vocês viram. A gente no shopping, compramos várias ferramentas. Agora eu vou poder instalar as minhas prateleiras aqui. Pendurar a placa do YouTube, da Manu e a minha. Pendurar meus ursos aqui. Meus bonecos do Chaves, do Seu Madruga. Eu vou pendurar tudo aqui. O cenário dos vídeos do canal Luan no Vídeo TV. Vai ficar bonitaço. Vocês vão ver, tá ligado? Então é isso aí, cara. O Domingão vai ser esse. Filme, pipoca e edredom. Porque é isso que o Domingo tem de melhor na vida. O Domingo foi feito. As marcas de pipoca... Marcas de pipoca? As marcas de pipoca que patrocinam os Domingos da humanidade. Domingo é dia de comprar a pipoca. O que você tá falando? Domingo é dia de comprar a pipoca e ver filme. E essa pipoca que a gente compra, gente, é a melhor do mundo. Podia até dar um patrocínio pra gente mandar uma caixa, né? Gente, a gente se apaixonou. Fala a marca aí. É aquela temperada da yoke. Não é temperada. É a que vem com sachê de manteiga. Isso. Da yoke? Não, não sei. É da yoke. É da yoke. Gente, essa é muito boa. É a que vem com sachê de manteiga. A gente vai fazer uma estágio e a gente mostra pra vocês. O sachêzão de manteiga que vendeu. Eu só gosto... Yoke, manda uma caixa pra gente. Se você conhece alguém que trabalha na yoke, fala... Assiste esse vídeo que eles falaram bem da sua pipoca. Eu quero ver uma caixa aqui. É muito boa, gente. Todo mundo vai lá no site da yoke e manda um e-mail. Ó, vida de casal. Falou bem, imagina. Chegou a caixa aqui de pipoca. Gente, mas é sério. Essa pipoca é muito gostosa. Muito. E a gente finge que tem bacon na pipoca. O Luan teve uma ideia, assim, idiota. Mas ficou boa. Ele quis me enganar uma vez. Porque eu gosto de pipoca com bacon. Aí não tinha mais bacon. Ele foi lá, cortou o presunto em cubinhos e fritou. E jogou dentro da pipoca. Ela achou que era bacon. No começo. E ficou bem torradinho. Falei, que bacon estranho. Mas tá gostoso. Era presunto. Só que era presunto. E agora a gente só faz assim. É, bota o presuntinho e torrado na pipoca. Presuntinho e torrado. Vou até fazer isso hoje, vou filmar. É muito bom. Vou ensinar pra vocês hoje. Valeu? Esse vira nos 30. Daqui a pouco a gente volta aí com mais novidades da nave. E pior, é pipoca com guaraná. Que programa legal. Para, garoto. Você é doente. Parou de filmar? Não. Eu queria parar de filmar. Te dar uma porrada. Voltei. Gente, depois dessa cena aí que eu vi, eu dormi o dia todo. Né, amor? É. Ele apagou. Dormiu o dia todo. E agora a Paula voltou com a pipoca. Já tá de noite, cara. Eu dormi o dia todo. Que loucura, rapaz. Nossa, que preguiça. Essa que é a pipoca. Essa é a pipoca. Que vem com sachêzinho dentro. Cobertura de manteiga. Muito boa. Essa que ela fez agora pra gente. E é isso aí, galera. Caraca, velho. Muito sono. Depois da festinha ontem, hoje é preguiça. Pipoca e guaraná. Um programa legal. Pipoca na parela. Começa a revolta. Então é isso. Valeu. A Paula já foi embora. Agora eu vou... Tô fazendo uma jantinha aqui pra mim. Arroz. Esquentei no micro-ondas o arroz. Tô fazendo uma batata frita. Vou comer um nuggetzinho também. Que eu amo nugget, cara. Sabe, pessoa que gosta de nugget sou eu. O arroz não ficou muito quente. Vou ter que botar mais um pouco. E esse foi o dia, cara. Foi um dia de muita dormida. Cuchilo. Nem vi um filme. Botamos um filme lá. Mas o filme era ruimzão. Começamos o filme na metade. A gente largou o filme pra lá e parou. Tô fazendo batata frita. Está ficando uma delícia. Vou comer. Daqui a pouco eu vou assistir o Pânico. Que eu gosto de assistir sempre. Domingo. A única coisa que eu assisto na televisão é o Pânico. Domingo. Uma garrafinha do Chaves de água. Chaves. E é isso, cara. Não tem mais muito o que gravar hoje. Só vou comer mesmo. Assistir o Pânico. Terminar de editar. Um vídeo. Do Vida de Casal. O episódio anterior. Que você está vendo aí. Eu já estou editando. Vou soltar daqui a pouco. O que foi, garota? Foi isso, galera. Não tem mais muita coisa pra gravar hoje, não. Valeu? Tamo junto. Até o próximo dia aí. Logo após o corte. Vida de casal. Vida, vida de casal. É um reality show. Da TV na moral. Vamos abraçar os nossos animais. Bora, galera. Hoje é o lanche da madrugada. E vamos abraçar nossos animais. Bruce e Sarah. Bruce e Sarah. Venham cá. Venham cá. Quero abraçar vocês. Olá, meus queridos amores. Me dêem abraços. E a maluquinha acabou ficando aqui, né? Oh, meu lindo. Meu Deus do céu. O que é isso? Você está bestado, né? É, você está bestado. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Ai, ai. Não briga, hein, meninos. Não briga. É muito cachorro. É muito cachorro nessa casa. É muito cachorro nessa casa que eu fico até há muito tempo. É muito cachorro. É muito cachorro. É muito cachorrinho. É muito cachorro nessa casa. Que loucura, Alphonse. É isso, gente. Agora eu vou dar um lanche. Tá ligado? Tá ligado, mano? Aquele lanche que você faz na madrugada? Então. É aquele lanche bolado. É aquele lanche boladamente bolado. O que você faz na madrugada? Nossa, que cabelo maduro. O que temos hoje pra comer? Temos hambúrguer. Acho que vai ser hambúrguer, hein? Acho que vai ser hambúrguer esse lanche. Será que temos pão? Pão, pão. Pão, temos pão. Vamos fazer hambúrguer, cara. Ups. Temos pão. Pão dos hambúrguer. 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 Vamos lá com as mãos. Vamos fazer um belo lanche. Um belo lanche, um belo hambúrguer com pão. Detalhe, eu peguei nos cachorros, depois eu peguei o pão e depois colava a mão, né? Mas tudo bem. O que importa é que minha mão está lavada. A cozinha. A cozinha. O pão dos hambúrguer. O pão dos hambúrguer. O pão dos hambúrguer. O pão dos hambúrguer. Chega. Primeiro, gente, corta o pão dos hambúrguer. Cortamos o pão aqui, que no caso aqui não é de hambúrguer. Fazemos aqui, ó. Abrimos. Opa! Faz que ela no chão. Cortamos o outro pão de hambúrguer. Tá ligado? Hoje você vai aprender como fazer hambúrguer. Beleza? Cortamos aqui os dois pães. Porque eu não como um, né? Eu sempre como dois. Botamos aqui no prato. Pegamos aqui a frigideira da galera. Lavamos a frigideira. Vamos levar a frigideira. Lavando a frigideira. Esse pão aqui ficou cortado errado. Vou dar para os cachorros. Toma! 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 Vou ter que pegar outro pão de hambúrguer. Outro pão, pão, pão de hambúrguer. Pão, pão, pão. Outro pão, pão, pão de hambúrguer. Pão, pão, pão. Esse pão aqui ficou legal, hein? Esse pão aqui ficou legal, gau, gau. Esse pão aqui ficou legal, gau, gau. O pão corta, enquanto a frigideira já está sendo limpa. Daí, meus amigos, o que a gente faz? A gente pega uma manteiguinha. Passa no nosso pão. A gente passa no nosso pão. Passa aqui no outro pão também. E a gente vai fazer o que? A gente vai tostar o meio desse pão. Sacou? A gente vai tostar para ficar aquela manteiga torradinha no meio do pão. Para ficar, para dar toda aquela crocância no pão, tá ligado? E para isso a gente pega... Para isso a gente pega isso daqui, ó. A gente liga. A gente liga aqui e bota o nosso pão aqui, tá ligado? E a gente deixa a frigideira esquentar bastante. Quando ela estiver já fumaçando, assim que a gente está, a gente bota um fiozinho de azeite. Pronto. Não precisa botar muito azeite. Meu Deus! Quase que escorreu o negócio. Culinária Insana do Lula no Vídeo TV. A gente bota aqui, ó. A gente dá aquela balançada, tá ligado? A gente deixa esquentar bem, ó. Os hambúrgueres já estão aqui separadinhos para serem colocados. E quando esse aqui estiver bem quente, a gente bota os hambúrgueres, beleza? Enquanto isso, nossos pães com manteiga estão torrando aqui, ó. Então vamos deixar eles aqui, beleza? Deixa aqui eles torrando. Aí quando estiver bem quente aqui, a nossa frigideira, a gente... Se liga no barulhinho. A gente bota os dois hambúrgueres aqui e deixa. Espera o tempo. Enquanto isso, a gente vem aqui na geladeira, pega nosso queijo e nosso presunto. E separa aqui as fatias. A gente já separou aqui nosso presunto e nosso queijo. O nosso pão já está ficando torradinho aqui. O nosso hambúrguer já está na hora de virar. Espera aí que é difícil filmar e virar ao mesmo tempo. Espera aí. Ó. Meu Deus, que besteira. Ó. A gente virou os nossos hambúrgueres. Deixa eles aqui. Bota o queijo em cima. Aqui. E aqui. E espera bastante tempo até isso tudo derreter e fritar do outro lado. Enquanto isso, a gente tirou nossos pães aqui, que já estão bem torradinhos. Uh! E aqui. Uh! Queimei. Aqui não é nada profissional, ó. Estão aqui bem torradinhos e deixa aqui eles fazendo, beleza? Tandam! Pão torradinho. Passei uma maionese no pão. Botei o hambúrguer aqui com queijo. Verguei uma batata palha. E agora vamos fritar um ovinho para botar nessa maravilha. Olha a zona que ficou. Aí depois você limpa, né? Para sua mãe não brigar com você. Você tira tudo daqui, tá ligado? Você vai tirando, vai tirando, vai tirando. Então depois sua mãe briga com você, né galera? Pô, aí não vai deixar a louça suja. Coitada. E depois ela vai ter que lavar tudo. O negócio que você usou, você fecha. Guarda no seu armário. No caso, meu armário fica aqui em cima. Opa! Tá uma zona isso aqui também. Você guarda aqui no seu armário. Pum, pum, pum. Pum, guardou. Enquanto isso, seu ovo vai fazendo aqui. Que eu ainda nem botei o ovo. Seu hambúrguer vai esfriando aqui um pouquinho. Enquanto o ovo não ficar pronto, você dá uma mordida. Hum! Muito bom. Fiz o ovinho separado aqui. Porque meu pão tá tão recheadinho que o ovo nem cabe, né? Fiz o ovinho separado. Com os hambúrgueres aqui, ó. Bem sequinho, bonitinho. E é isso. Hum! Aí você pode engordar pra sempre. Delícia. Então, gente, agora vamos fazer... Vamos não. Quem vai fazer é a Giciane. Um açaí que veio do Maranhão. Que o tio Gregório, que é o paizinho da Juliane e da Giciane, trouxe pra gente. É puro. Não sei nem se eu vou gostar. Porque eu tô acostumada a comer aqui do Rio, que leva... Econômico, que dá... É... Guaraná natural, que bate com fruto agora puro, sem nada. Não sei se eu vou curtir, mas... Vamos provar, né? Eu trouxe uma banana pra quebrar o galho, mas... Gente, a pessoa não sabe se tem que botar água. Tem luz aqui? Tem. Mas tem. Pô, mas tem aqui, ó. Ah, super feliz é esse, né? Pois é, a gente queria ligar a luz do sugar, porém, como se... Tá aqui, me diz. Como que lida? Não lida. Vamos lá, gente. Põe água. Não sei, gente. Não tenho certeza, mas eu estou colocando. Desafio, né? Tomar um açaí puro do Maranhão. Só que parar. Olha como a pessoa mais já saiu. Soltando. Ai, gente. Que a coisa foi. Isso. Daqui a pouco eu volto, mostrando como ficou. E se ficou bom. Então, galera. Eu tive que trocar de celular, pegar o da amiga, emprestado, comer, acabou. Mas olha a cagada que ela fez no chão. Ela jogou açaí pra tudo que era lugar. Agora você já pode limpar. Cadê o pano? Olha, o açaí puro, gente. Tomara que seja bom isso. Porque ela está fazendo tanto carinho que eu tenho que tomar isso de qualquer jeito. Ah, vai tomar uma coisa. Quase um desafio isso. Vários meses esperando. O açaí. Pois é. Que ela faz faculdade de arquitetura. E a pessoa, gente, estuda demais. Mais do que qualquer outra coisa. E aí ela estava me devendo esse açaí há muito tempo. Mas agora eu estou com medo de não gostar. Ah, mas eu sou bom. É bom, gente. É bom. É diferente, mas é bom. É. Quando ela fala assim que é diferente. Só os jorros hoje. Não é ruim. Guarda, pai. Gente, estou aqui. Fica um pouco líquido. Está vendo? Não é igual o que a gente toma. Mas é uma delícia. Tem um gosto diferente. Mas é muito bom. E eu curti. Viu? Eu falei que era bom. Mas é realmente. É gostoso. Agora, a mãe dela tomou ele puro, sem banana, sem nada. Aí não rola. Mas esse está aprovado. Curte. O açaí puro do Maranhão está valendo. Beijo. Fala aí, galera. Então, para quem não sabe, eu estou aqui no YouTube Space. E aí, galera. Estou aqui em São Paulo. No centro de Instituto de Criação do YouTube. Olha que cenário bacana. Estou, estou. Manuela veio aqui gravar umas coisas para o canal Show da Luna. Aí eu estou acompanhando aqui, fazendo o making of dela. Gravando os bastidores. Para fazer vlog. E estou aqui vlogando também para vocês. No... Vou mostrar para vocês aqui os bastidores. Se bem que saiu o vlog desse dia aqui no canal dela. Olha o estúdio grandão. Bem grande o estúdio. Olha lá. Ela está aqui se arrumando. Está aqui se arrumando. Olha aqui o cenário. Bacana. Gravações rolando a todo vapor aqui, maluco. Esse espaço aqui é muito legal, cara. Gostei muito. Tem essa parede. Tem esse muro aqui, ó. Show. Olha o cenário. Agora dá para ver melhor. O luz está ligado aqui, ó. É um cenário tipo de talk show. Do Jim Fallow. Jim Fallow. Nossa, a cadeira aqui é muito show. Ai, que cadeirinha confortável. Olha, parece que eu não estou no talk show. E aí, cara? Beleza. Aqui, gente. É muita produção que tem aqui. Tem várias luzes aqui, ó. Várias coisas. Esse estúdio é muito legal. Muito maneiro, cara. Esse espaço aqui. Olha essa iluminação. Que maneiro. Show de bola, cara. Muito legal. Está podendo participar disso aqui, né? Entrar aqui e conhecer. Qualquer youtuber também pode gravar aqui se quiser. É muito bacana. Opa. Quase que eu deixei cair. Então, a Manuela está almoçando, não. Ela já tinha almoçado. O pessoal está lá almoçando. Falta gravar só mais um videozinho. Para quem não sabe, ela está gravando uma série de vídeos para o show da Luna. Um canal infantil. E eu estou aqui com ela acompanhando, fazendo tudo. Fazendo bastidores, making of. Vocês estão acostumados já, né? Então, é isso aí, galera. Caraca, as casas estão todas cheias de tinta. Muito legal isso daqui. Esse espaço. Olha a plaquinha do YouTube aqui, ó. Plaquinha do YouTube Space. Olha que legal. Opa. YouTube Space. YouTube Space. Muito show. Então, é isso, galera. Estamos aqui em São Paulo, né? Vamos para o Rio daqui a pouco. Nosso voo é 5h40. 5h40 da tarde. Já são quase 2h da tarde. Daqui a pouquinho a gente tem que ir embora. Para não chegar atrasado. Tá ligado? Muito show isso daqui, cara. Esse cenário. Essas luzinhas amarelas. Muito legal aqui. Você conta lá fora, que é gigante. Vamos lá, volta lá fora. Deixa eu apagar a luz aqui. E fora também, ó. Bem grande o espaço. Ali dentro eu já mostrei para vocês. Aqui também já mostrei para vocês. E é isso, galera. Valeu? Tamo junto. Vai sorrir, não, né? Já ainda. Vai sorrir. Vamos para cá. Vamos fazer um talk show aqui. Aqui, Lolo. Vamos fazer um talk show. Vem cá. Segura. Filma aqui. Vamos lá. Segura. Filma aí. E eu me machuquei aqui. Hoje eu converso com ela, a princesa do YouTube Brasil. Você poderia, por favor, chegar à câmera um pouco mais perto da gente. Manoela, como você se sente sendo assim uma das meninas mais famosas da rede hoje do Brasil? Não fala. Pode falar, por favor? Eu quero saber quanto você ganha assim por mês. Fala, vira para cá. Não dá. Não dá. Eu não entendo o porquê. Você não consegue falar comigo. Me dá? Não dá. Me dá? Me dá, mãe? Caraca, vou. Me dá? Nunca, gente. Me dá, mãe. Me dá, mãe. Agora a gente está aqui no aeroporto. Lanchando no McDonald's para pegar nosso voo daqui a pouco. E claro, a gente está lanchando no McDonald's. Café. Café. Daqui a pouco a gente já está indo embora. Vamos lanchar e vamos pegar o nosso voo de volta para o Rio. McDonald's é fida. A criancinha hoje fez cocô. Criança? Ai, minha cabeça. Não sou perfeito, sou mais um imunhão. Adolescente estranho e fora do vagão. Boa tarde, galera. Hoje é dia de cinema. Vamos para o shopping. Oi? Vamos ver meu passado e me condena a dois. Filme do Fábio Porchat com a... Com a quem? O nome daquela? Caminhar. Caminhar. Mas é a Miá mesmo? O nome dela? Então vamos, vamos ao shopping via Brasil. E vamos chamar tudo para vocês. Vou tentar comprar o ingresso do cinema. Está lotado pelo visto. Vamos ver se a gente consegue. Geralmente a gente compra pela internet. Mas hoje a gente decidiu em cima da hora. Quer vir no cinema? Então vamos tentar comprar aqui mesmo. Vamos ver qual é. Bom, depois de muito tempo... Onde está? 3 e meio... 3 e 35, eu acho. Depois de muito tempo na fila, a gente ia comprar no computadorzinho, na maquininha. Aí a gente ficou na fila um tempo, aí falaram que estava fora do ar. Daí eu fui para outra fila comum de comprar e a Paula continuou lá, tentando. Finalmente conseguiu. Compramos para a sessão de 4 e... No filme. Meu passado me condena a 2. A gente adora ver... A gente já viu o meu passado me condena a 1 várias vezes. Direto a gente bota em casa e fica vendo repetidamente. E finalmente saiu 2 e a gente vai assistir hoje. Eba! Então agora precisamos comer que estamos morrendo de fome. Já são 3 e meia da tarde. Não vou comer o Necdó. Não vou almoçar não comigo? Acho que não. Estão de prova, né? Depois ela fala que eu fico trocando comida por lanche. Gente... Perigate. Olha a perigate. Meu Deus do céu. Para que fazer isso? Para que fazer isso? Então tá, galera. Vamos pedir aqui o almoço. Sabe lá o que vamos comer e... É isso. Tá cheio. A gente tem pouco tempo para comer. Tá bom, obrigado. Obrigada, senhor. A gente tem pouco tempo para comer. Então vamos ter que comer fast food mesmo. Eu ia pedir uma comida ali, mas a mulher falou que ia demorar 40 minutos. Não tem esse tempo todo não. A gente precisa ir ao cima. Estão vindo o Bob's e a Paula vai no McDonald's. Vamos se encontrar ali na mesa. Tive que ir no banheiro, cara. Derramei o molho do sanduíche todo em cima de mim. Em cima da minha camisa, na minha bermuda. Fui lá me secar. Ai, meu Deus. Só eu meio. Ela falou. Pô, você foi no Bob's? Pode ir no McDonald's? Cadê ela? Olha pra aqui. Foi no Bob's, pode ir no McDonald's? Eu falei. Não, eu vou no Bob's porque... Tô com saudade de um molhinho que tem lá. Que é esse molho aqui, ó. Molho e salsê. Tava com tanta saudade do molho que derrubei em mim. Na minha blusa, na minha bermuda. E merece, gente. Ó o que é, ó. Gastei os papéis todos aqui me secando. Olha isso, a bagunça. Bota a bandeja ali, ó. Hã? Bota a bandeja ali, que é a bandeja. Vou botar. Agora sim. Estou satisfeito. Não queria ter comido isso, não. Queria ter comido comida, mas eu não consegui comer comida. Queria comer ali no Billy. Billy Grill. Eu sempre como comida. Vai, dois, eu vou comer McDonald's. O meu triple X. O que, meninos e meninos, a partir desse mês, terei tudo, começo a minha dieta a partir de amanhã. Sério? Amanhã eu já começo a comer macarrão integral com macarrão integral com macarrão. Porém. Eu vou comer um lanço, mas vai ser duro. Bom, em busca do corpo, em busca da melhor, em busca do corpo melhor para o casamento. Quase enquanto não fazemos. Lembrando que a prova do meu vestido, a primeira prova, é terça-feira agora. Mas para a segunda, eu vou ter perdido alguns quilos. Sério? Segunda é amanhã, né? Mentira, é terça-feira. Falei errado. Quanto vai perder quilo, tipo, amanhã? Não, né? Estou falando para a segunda prova, que vai ser em setembro. Bom, vamos ver se a gente consegue fazer essa dieta. Eu estou pretendendo entrar na academia também. A Selim me chamou para entrar na academia. Pelo menos para emagrecer, gente. Não quero ficar forte. Só quero perder os pesos, que eu estou ficando... Valofim. Eu também vou fazer esteira todos os dias, uma hora. Vamos fazer lá, né? Não, tá feito, né? Ai... Saúde. Comentem aí, saúde. Adivinha onde eu estou? Adivinha onde eu estou indo? Fui no banheiro naquela hora, limpar o molho que caiu na camisa. Agora faltam 20 minutos, ou menos, ou 15 minutos. Vai começar o filme. E eu estou vindo no banheiro de novo, eu estou no número 2. Desocupado. 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 Caraca, maluco. Desbarrei no banheiro aqui, meu parceiro. Caraca, não consigo trancar a porta, meu. Oxi. Caraca. Caraca. De banheiro tudo... Tudo bom, hein? Cois no tranco, a bota de entroquecido. Não, não dura, rapaz. Pode ser aqui mesmo. Agora sim Faltam ao menos Dez minutos pra começar o filme Cadê a Paula? Ai, sinto-me mais aliviado E feliz depois de o number two Yes Agora que eu vi o whatsapp Ela me mandou um áudio dizendo que também estava no banheiro Pra eu esperar ela aqui Então vamos esperar Esperando O shopping tá bem cheio Tadam Vou fazer o number two também? Não, vou fazer esse aqui Não sou igual a você Eu filmei o dentro da cabine fazendo Desagradável Agora estou livre, leve e solto Agora vamos rumo ao filme Que já faltam menos de dez minutos pra começar Sai, sai, ó Agora eu quero vir aqui Mostra a loja que eu quero ver Tem de super em mim Então depois eu quero vir aqui Olha quanto banal é legal Que? Que trufinho que é, todo jeito Não, o jeito é pra morrer Já quis entrar na Cacau Show Eu não gosto do cheiro dessa loja Acho que o cheiro dessa loja é muito forte Não gosto de entrar Aí eu fico enjoado com o cheiro Caraca, eu abri o copo aqui sem querer Cinco reais Obrigado É pra cá? Com a sal Nossa, já vi que eu vou sentir frio Cinema é sempre muito frio Tuto, vamos galera Entrei no cinema com a gente Nossa, que frio, meu Deus Ih, tá vazio Cuidado Oi, monônio, tudo bem? Como é que tá Portugal? Já tá roendo de saudade A gente tá até pensando em voltar, né? Eu quero te dar uma notícia Em primeira mão Vou e a minha ar, a gente vai ser papai O quê? A gente vai dar essa surpresa, peraí Desculpa, faz essa mania de ventre Curtiu? Olha aí, vai morar com a gente aqui O Chico Bento Pô, seu mestre Acabou, muito legal o filme Como sempre, a Paola entrou na Aquamar A loja que ela mais gosta E eu, como sempre, fico esperando aqui do lado de fora Bom, não vou filmar muito mais pra vocês Porque a bateria do celular está com 23% Eu filmei pra caramba já hoje Vou esperar ela sair dali Depois a gente vai dar mais uma dada no shopping E é isso, galera Depois eu vou pra casa Editar vídeo Do canal da Manu E do Vida de Casal Pra vocês assistirem, valeu? É nóis Tchau Galera, estamos escolhendo o painel pra botar a televisão na sala Vários tipos Só que a gente não sabe a cor ainda Se quer meio de madeira Porque você só tem esse e aquele ali Nenhum desses outros modelos você teria no branco? Eu queria, tipo assim, sabe? Um pelo Mais no branco Olha, cuidado Não vou bater a cara não, calma Em busca do painel Pra televisão da sala Isso Agarrou na minha blusa Galera, chegamos ao fim de mais um episódio Do Vida de Casal Curtiram, galera? Episódio grandão aí 40 minutos, beleza? Muita gente, muita gente mesmo A maioria do pessoal fala Luan, faz vídeo mais longo Faz vídeo mais longo Adoro assistir vídeos longos e tal E eu também Eu particularmente adoro assistir canais que postam vídeos longos Então eu quis juntar bastante coisa aí Bastante filmagem pra postar pra vocês Beleza? Se vocês aprovam esse tipo de vídeo longo assim Com bastante coisa diferente acontecendo Como se fosse um filme mesmo É legal A proposta do canal é essa Mostrar a vida de um casal A nossa vida As coisas que a gente faz, entendeu? Então se você apoia Clique em gostei nesse vídeo Que é muito importante Quando você clica em gostei A gente fica muito motivado Quando a gente vê muitos cliques em gostei Isso ajuda muito Todo youtuber Preza muito Pelos cliques em gostei É muito importante O apoio de vocês É como se você fizesse uma prova na escola E o gostei fosse a sua nota máxima Entendeu? Se você gostou Por favor Clica no gostei Se você é fã da gente Gosta Simpatiza com a gente É muito importante Valeu? Mostra pros seus amigos Faz o que você quiser pra ajudar a gente Beleza? O youtube Tá aí Pra quem quiser ver Então todos podem nos assistir Fiquem tranquilos Seja muita lenga lenga dessa vez Beijos e tchau Valeu galera E até o próximo episódio Ah e essa semana Ainda sai mais vídeos De vida de casal Só que o de perguntas Lembra que a gente falou Que ia ter dois vídeos por semana? Então Daqui a uns três Quatro dias Já vai sair outro vídeo De perguntas Valeu? Então Vocês podem deixar as perguntas Aqui embaixo desse vídeo Aqui mesmo Valeu? E a gente vai selecionar algumas E responder no próximo Tamo junto Pique Pique Flow Uou